Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor te encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tantas coisas sem você Ah, então me desespero por favor Eu bem, eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo Ah, eu amo Eu te amo Mas o dia que eu Puder lhe encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo Eu te amo Ah, eu amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Cartas já não adiantam mais Ah, eu quero ouvir Ah, eu quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo 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 Ah, eu amo Eu te 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 amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo É porque eu amo cada um de vocês, cada um de vocês Amo, amo e amo Amo